Muito bem você que está aí ouvindo, assistindo e ouvindo através da rádio o programa do Fogaça Estamos aqui na linha com o prefeito de Itapuã do Oeste Moisés Garcia Cavalheiro do MDB Ele acabou de receber um resultado aí positivo para a Covid-19 Tudo bom prefeito? Tudo bem Fogaça, estamos aí na luta né, sobre o exército Não muito bem né, que agora está infectado com a Covid né É verdade rapaz, a gente, mas assim infelizmente com toda a dor e tudo Mas ainda quero dizer que estou bem, que estou respirando bem Estou me sentindo até bem melhor do que ontem né, depois que eu comecei a tomar o medicamento Estou me sentindo bem, mas é uma doença, a doença existe, é uma doença séria e temos que cuidar mesmo, é difícil Quais são os sintomas que está sofrendo? Ó, deu muita dor no corpo né, dor nas pernas, dor nas costas, dor no peito, dor na cabeça E dor nos olhos, no caroço dos olhos, então assim, muita dor mesmo E aí foi que eu comecei a tomar o remédio e a febre também, a febre judia bastante Mas graças a Deus hoje eu já estou sem febre, estou bem melhor Você está há quantos dias já que você descobriu que você está com o coronavírus? Na verdade eu estou desde segunda-feira que eu estou em casa, mas no domingo eu já passei bem mal Aí na segunda eu fiz o teste, quando fui ontem que saiu o resultado Mas assim mesmo assim eu já estava tomando já bastante alnagénsico, porque eu já estava bem em revisão Então eu não parei de tomar muito o meu medicamento E por isso que eu acho que pegou mais fraco, porque eu já vim tomando já medicamentos, já com medo Que medicamento você vinha tomando? Eu vim tomei a dimectina, azotromitina e ontem eu entrei com a cronoquina E você está, fora isso, sentiu algum efeito colateral do remédio ou não? Não, não senti nada, somente pelo amargume na boca mesmo, porque ele é muito amargume Mas também já teve tanta malarga na vida, já tomou tanta cronoquina que eu acho que já estamos imunos já, né? É, já está preparado para o remédio já Preparado, eu já tive com 34 anos de Rondônia, já tive muitas malargas, muitas malargas Então a gente não tem medo da cronoquina, sabe que é um remédio eficaz e está valendo a pena Ah, beleza Prefeito, aí no seu município também o secretário de saúde também foi infectado Como que está a situação dele? Ele continua ainda internado, mas já foi desentubado, né? Ele está melhor, mas ele está reagindo, mas ele já tinha uma descomplicação Mas ele continua internado, mas o vício do que estava está bem menor E estão aguardando em qualquer momento ele se retubar Também o senhor me falou que tinha alguns funcionários da saúde também infectados Como que está a situação deles aí? É, no caso também a secretária de saúde de Jouto também contraiu, né? Acho que nós todos pegamos, fomos do secretário, né? Porque devido a ele pegar e passou para a gente Tivemos mais servidores também Entre todos nós chegamos uns 10 servidores hoje Da prefeitura que foram infectados, todos dentro do prédio, né? É, devido assim, a gente não acredita que estava Nem quando foi fazer o teste, já era tarde, né? E quase foi embora, né? Porque ele foi entubado, foi para a UTI E a situação dele não é nada boa, né? Ficou ruim alguns dias, né? A situação dele foi ruim, foi difícil Na segunda-feira agora, já fez 15 dias Ele já saiu daqui ruim, chegou lá, foi entubado E se não tem a UTI, ele não resistia não Graças a Deus conseguiu uma UTI para ele Perfeito, eu estou vendo aqui no boletim da Secretaria Estadual de Saúde Da Gevisa e da CESAL Informa que Itapuã do Oeste tem 22 22 pessoas infectadas Como que esses números são atualizados ou são números desatualizados? Nesse número eu acho que foi de ontem Hoje nós já estamos com 26 casos 27 casos com esse meu Estou confirmado Esses 27 casos, como que está sendo o tratamento? Está sendo em casa, fora o secretário tem alguém internado Como que está a situação dos pacientes aí de Itapuã do Oeste? Nós temos dois internados Esse é um que está O secretário e o outro rapaz internado É dois, já foi curado E o resto estão sendo tratados em casa Tá No seu caso aí Você passou para alguém da sua família ou não? Ou está isolado totalmente? Não, estou isolado totalmente Eu estou livre de segunda-feira em casa Assim que eu me senti mal eu já vim para casa Eu não saí para cá Não estou tendo contato com ninguém da minha família Minha família Minha mãe, meus irmãos não moram na mesma casa Então eu estou tranquilo aqui Estou isolado totalmente E como que fica a prefeitura nesses dias aí? Como que está tocando a prefeitura? Estamos tocando normalmente com os servidores que tem E o vice-prefeito assumiu as coisas Não pode parar Tem obras Temos saúde Não pode parar O secretário Põe uma secretária interina Para a saúde Para a compra de medicamento E as coisas não podem parar Então E as coisas que continuam Está andando Num passamento Mas continuam andando Então Até eu pedi ajuda Para o senador Confúcio Moura Até eu mandou o Físico E pedi um médico do exército Ver se me ajuda aqui Porque Nós estamos com três médicos também infectados Muitos profissionais da saúde Então assim A situação nossa é bem É bem irritante É E prefeito E como que a cidade aí Ela está aberta o comércio? Como que está? A última vez o senhor falou também Que acabou fechando alguns comércios aí E tem ainda resistência Dos comerciantes Para fechar o comércio? Como que está? Tem Muita resistência Então Hoje O que está fechado Somente os bares As casas noturas Do mais está tudo aberto A gente está Com bastante cautela Com bastante cuidado A gente tem Feito esse pedido Para as pessoas Para aglomerar Usar máscara Álcool gel Mas tem aberto Até porque Desde o começo Se nós tivéssemos fechado Desde o começo Até agora A gente já não tinha aguentado Então assim Eu acho que Pelo que eu vi aí Não é tanto A questão do comércio É a questão mesmo Da consciência da pessoa Pegou Ter consciência Se isolar E prefeito E o que o senhor Fala aí Para as pessoas Que não acreditam No vírus O senhor que É um dos infectados Aí do estado de Rondônia Parece que é o Primeiro prefeito De Rondônia Que acabou se infectando Com o vírus Olha Eu falo que O vírus existe Ele é cruel Ele mata mesmo Tem que tomar cuidado Toma o máximo cuidado Que você tiver Não tem bobeira Porque o vírus existe E assim Eu estava A gente estava Pai na linha de frente Aí todo o tempo E convivendo Com a saúde E correndo atrás Ajudando aí A gente até achava Que a gente não pegava Mas a gente pega Então tomo cuidado Todo mundo Todo cuidado é pouco E o sentimento A hora que sai o resultado Estou infectado Qual é? Olha É o sentimento Aí que parece que A doença pega Aí que fica ruim Sabe O psicológico Abala Porque você Imagina Eu tenho que ficar Agora aqui Oito, dez dias Quinze dias Isolado Sempre com a cidade Precisando de mim Precisando de trabalhar Precisando de fazer as coisas E a gente Sem que capaz Aí que chega Os psicológicos A gente abala Fica ruim mesmo Aí que A gente vê O valor da saúde Quanto que vale a saúde Quanto que vale a prevenção E chega A ter algum sentimento Que pode Faltar algum momento Chega ou não? Chega Chega sim Tem hora E por mais forte Você chega Tem hora Que você imagina Será se eu vou resistir Será se eu vou passar Essa noite Será quando começam Algumas dores Será se vai ter ventiladores Será se vai me faltar o ar Então assim É sempre a dúvida Aparece Mas a gente tem muita fé em Deus E acredito que Amanhã é outro dia E Deus está no controle Mas tem que ter muita fé Não a pessoa desfalece E no seu município aí Tem Se precisar de respiradores UTI Tem? Não tem Nós não temos Nós não estamos Nós somos um hospital pequeno Que é um hospital É um HPP Pequeiro corte Ainda estou em reforma Na verdade nós estamos Num lugar improvisado Porque não esperava Com essa pandemia Estão reformando o hospital Então a gente não tem Ventiladores Nós não temos UTI E a gente depende 100% aí Da capital Do estado Então você passou mal Então você passou mal Se tiver alguma complicação Fora do normal Direto Ou capital Capital Eu ponho na ambulância E não tem Não temos Outro Temos ali uma sala Isolada Mas não Nós não temos Equipamento Então nós não temos E tem uma dificuldade Muito grande de médico Também agora Nesses últimos dias Quantos médicos tem no município? O senhor tem esse número? Eu tenho 3 médicos Nas UBS E eu tenho 7 médicos Mas ele troca Cada plantão Cada 24 horas Todos moram em Porto Velho Então o médico Que vem aqui de decreto É 3 O senhor falou que 3 Está infectado Então na verdade tem 4 É Só que se trocam Esses médicos Eles trocam os plantão Então assim Está No dia semana passada Eu fiz 3 plantão Na semana Sem médicos Beleza Mas prefeito Obrigado pelas suas informações Fale aí para o povo De Rondônia Que está assistindo O programa Tela televisão Através do rádio Através das redes sociais Qual a importância De De se cuidar Com esse vírus Que veio para Que veio para Realmente Para Mexer com o mundo Não só com Não só com Porto Velho Não só com Rondô Não só com Itapuã Com todo o Brasil E o mundo todo Porque eu venho Fazer um apelo Assim ao nosso Estado Rondônia Ao Brasil Não tem dificuldade Não Não faça festinha Não 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 entra os comércios Não tem muita gente Não se sente mal Procura o atendimento Não Passe para outras pessoas Usa máscara Usa prevenção Porque olha Você vai ver Só o quanto vale a saúde Enquanto você está Numa situação dessa Que não pode Movimentar Ainda bem que eu Não tenho Assim outros problemas Diabetes Boa coisa Mas imagina as pessoas Que já tem outras Complicações Então valorize a vida Vamos se cuidar Cuide cada um Vamos A prevenção É o melhor remédio Vamos se prevenir Obrigado prefeito Esse foi o prefeito Aí de Itapuã do Oeste Que falou pra gente Um pouco De como que Ele foi Ele é o primeiro prefeito Do Estado de Rondônia Acabou sendo infectado Aí com a Covid A Covid-19 E Deu recado a isso Se você Não acredita no vírus Comece a acreditar Porque é um vírus Que vem realmente Vem realmente Pra mexer Mexer com o psicológico Da pessoa Mexer com a saúde Da pessoa E poucas E Algumas pessoas Não estão resistindo No Estado de Rondônia Tem mais 172 mortes Então A C que está falando Aqui de Porto Velho Temos 119 mortes Em Porto Velho Temos mais De 5.500 pessoas Infectadas Com o vírus No Estado de Rondônia Cerca de Aí De 1% Da população Brasileira Tá no Estado de Rondônia Infectada Então Muito cuidado E Se puder Ficar em casa Fique Se precisar Sair de casa Sair com máscara Que a situação Não é boa No Estado de Rondônia A gente volta já já Com mais um bloco Do Programa do Fogaça Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento De site O Observador E Rádio Rio Madeira